Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, retornando para comentar os favoritos candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de inverno de 2022 em Beijing, na China. Retornando para continuar os comentários da patinação de velocidade feminina, agora a prova de 1.500 metros. Em 2019, a fortíssima Irene Rust, campeã olímpica de 2018, conquistou a medalha de ouro, foi campeã mundial à frente da Mihu Takagi do Japão e a norte-americana Brittany Bowie, dos Estados Unidos, que ficou com a medalha de bronze. Em 2020, a Irene Rust, de novo, se consagrou campeã mundial à frente da Evgenia Lalenkova, da Rússia, e outra russa, Elisaveta Caselina, foi medalhista de bronze. Já em 2021, a Ragnar Vicklund, da Noruega, causou grande surpresa, conquistou a medalha de ouro à frente da Brittany Bowie, dos Estados Unidos, e a Evgenia Lalenkova, da Rússia, se manteve no pódio, conquistando a medalha de bronze. A Rússia conquistou três medalhas nesses campeonatos mundiais, Estados Unidos e Holanda, duas cada um, Japão e Noruega foram os países que completaram o pódio. Já nos Jogos Olímpicos, há um fortíssimo domínio da Holanda, a Holanda realmente domina essa prova nos Jogos Olímpicos. A Yorin Ter Mors conquistou a medalha de ouro em 2014, a Yeren Wust ficou com a medalha de prata, e a Lotte Van Bick foi a medalhista de bronze, um pódio integralmente holandês, e nos Jogos de 2018, Yeren Wust conquistou a medalha de ouro à frente da japonesa, a Mihu Takagi, e outra holandesa, a Mahit Lindstra, foi a medalhista de bronze. Cinco medalhas olímpicas para a Holanda nas últimas seis disputas, aliás, nas últimas seis medalhas olímpicas, cinco ficaram com a Holanda, e a outra medalha ficou com a Mihu Takagi do Japão. No ranking mundial, a Yeren Wust da Holanda liderou 2019-2020, com a Mihu Takagi do Japão em segundo lugar, e na terceira colocação a Evgenia Lalenkova da Rússia, Melissa Witte da Holanda em quarto lugar, Antoinette de Jong da Holanda também em quinto, um domínio holandês. Em 2020-2021 a liderança já foi da norte-americana, a Brittany Bowie à frente das holandesas, a Holanda com Antoinette de Jong e a Yeren Wust, ficaram respectivamente em segundo e terceiro lugares, e Evgenia Lalenkova da Rússia se manteve entre as melhores na quarta posição, e a polonesa Tcherwonka, Natália Tcherwonka, apareceu na quinta colocação. Na atual temporada, a Yano Sato do Japão lidera o ranking à frente da Brittany Bowie dos Estados Unidos, a Mihu Takagi está na terceira colocação, a Elisaveta Golubeva da Rússia e a Francesca Lolo Brígida da Itália completam a relação das cinco primeiras colocadas. Entretanto, temos que ver os resultados da atual temporada. Eles é que realmente mostram quem está no topo na atualidade. O grande destaque da temporada atual é a japonesa Miho Takagi, que foi medalhista de prata nos Jogos de 2018, venceu três etapas da Copa do Mundo agora, em 2021 e 2022, e desponta como a grande favorita, grande candidata à medalha de ouro. A norte-americana Brittany Bowie também aparece com força e candidata à medalha. A atual campeã olímpica Irene Rusti, da Holanda, é outra fortíssima candidata à medalha de ouro. A Yano Sato, do Japão, também luta por medalha. E eu colocaria também a Nana Takagi, outra japonesa, como candidata a pódio. Essas são as cinco principais do mundo na atualidade, mas não podemos nos esquecer das russas. A Elisaveta Golubeva e a Evgenia Lalenkova. A Antoinette de Jong, da Holanda, também é outra forte concorrente. Também merece citação, merece menção. E a Evgenia Lalenkova, duas vezes medalhista em campeonato mundial. E a Elisaveta Golubeva. Mas a Golubeva eu já coloco em uma posição intermediária. A Elisaveta Golubeva, a italiana Francesca Lolobrígida, a Nadejda Morozova, do Cazaquistão, e a Natália Tchervonka, da Polônia. Todas elas em uma posição mais intermediária, sem oferecer tanto domínio como as demais competidoras. A Holanda, no caso, tem essas duas fantásticas competidores, a Irene Wust e a Antoinette de Jong. Talvez haja uma outra holandesa na equipe, brigando por medalha, brigando por pódio. E essa deve ser, realmente, a configuração dessa prova de 1.500 metros. Esses são os domínios aí. Holanda, Rússia, Japão e Estados Unidos brigando. E, lógico, não poderia esquecer, jamais, a campeã mundial. A Ragnarvik Lund, da Noruega. Campeã mundial em 2021, também uma fortíssima candidata a pódio. Embora, nas etapas de Copa do Mundo, não tenha aparecido. Essas são, portanto, as atletas, as principais concorrentes, as principais candidatas ao pódio nos 1.500 metros da patinação de velocidade desses Jogos Olímpicos de 2022. Já na distância de 3.000 metros, temos aí a veterana tcheca, a Martina Sablíkova, que foi campeã mundial em 2019 e 2020, e prata em 2021. Ela é uma das grandes candidatas à medalha de ouro nessa prova. Antoinette de Jong, da Holanda, campeã mundial de 2021, e prata em 2019, também outro nome fortíssimo na prova. Outra holandesa, a Karlyn Ashterikit, medalhista de prata em 2020, também muito forte. Irene Schulten, outro nome da Holanda, bronze no mundial de 2021. A Holanda, portanto, com três atletas entre as tops do mundo. E a russa, Natália Voronina, aparecendo também como forte candidata a pódio, depois de duas medalhas de bronze em campeonato mundial. Nos Jogos Olímpicos, o domínio da Holanda foi fantástico. Das seis medalhas distribuídas em 2014 e 2018, a Holanda conquistou quatro delas, duas de ouro, as duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Irene Wust é o grande nome da prova, campeã olímpica em 2014 e prata em 2018. O campeonato mundial, ela praticamente não... não sei se não atuou ou o que aconteceu com a Irene Wust. Mas a Karlyn Ashterikit, também campeã olímpica em 2018, luta, é uma das favoritas, junto com a Antoinette de Jong. Então, todas essas atletas aí, essas três holandesas, novamente retornam como grandes favoritas, a Tcheca Sablíkova e a Rússia Natália Voronina. A Olga Graf, da Rússia, foi medalhista de bronze em 2014. Então, a Holanda com quatro medalhas olímpicas, República Tcheca e Rússia, uma medalha cada uma. No campeonato mundial, quatro medalhas para a Holanda, três para a República Tcheca e duas medalhas para a Rússia. Então, Rússia, República Tcheca e Holanda, as principais forças do mundo, pelo menos nas competições realizadas. Entretanto, nas etapas de Copa do Mundo, tivemos aí um surgimento do Canadá. A Martina Sablíkova foi a líder em 2019 e 2020. Entretanto, duas canadenses, a Isabelle Weidman e a Ivane Blondin, ficaram respeitivamente em segundo e terceiro lugar, seguidas pela Voronina, da Rússia, e a De Jong, da Holanda. Já em 2020 e 2021, a Irene Schutten, que foi medalhista de bronze no Mundial de 2021, liderou o ranking mundial à frente da Antoinette De Jong, a campeã mundial daquele ano, e à frente da Natália Voronina, da Rússia, terceira colocada, e a Holanda, com a Joy Boyne em quarto lugar, e Sablíkova, da República Tcheca, caiu da primeira posição para o quinto lugar. E na atual temporada, a Isabelle Weidman, do Canadá, lidera. A Ragnar Wiglund, da Noruega, tem a segunda posição. Realmente, atletas que não conseguiram destaque nos campeonatos mundiais são as duas líderes aí do ranking. Irene Schutten, da Holanda, a Francesca Lollobrigida, da Itália, e a Martina Sablíkova. Sablíkova realmente é a atleta mais cotada, com melhores resultados ao longo do ciclo olímpico. Entretanto, na atual temporada, a Irene Schutten, da Holanda, lidera, venceu três provas, três etapas de Copa do Mundo, derrotou a Isabelle Weidman e a italiana Lolo Brígida, a Ragnar Wiglund, da Noruega, também, ficou com duas medalhas de bronze, Antoinette De Jong. Realmente, a Schutten, da Holanda, é um grande nome dessa prova. Porém, porém, uma atleta que não conseguiu resultados significativos dentro do ciclo olímpico, aparece com uma vitória, numa etapa de Copa do Mundo, a italiana, a Francesca Lollobrigida, à frente da Weidman, do Canadá, e Martina Sablíkova. Então, fica difícil fazer essa previsão diante desse cenário, já que a Weidman apareceu aí como favorita, a Wiglund, da Noruega, também. Então, fica difícil essa previsão. Pelo resultado, a Irene Schutten, da Holanda, é uma fortíssima candidata à medalha de ouro, Antoinette De Jong, da Holanda, também. Pelos resultados que surgiram, a Martina Sablíkova também, pelo todo o histórico que ela tem, e a Ragnar Wiglund, da Noruega. Não sei a Isabelle Weidman, do Canadá, como que ela se posiciona nesse caso. Não tem resultados expressivos nos mundiais, mas é uma atleta que tem aí vitórias sobre grandes favoritas. Outras atletas candidatas à medalha, não sei se a atual campeã olímpica, a Karlin Ashterikit, da Holanda, irá ou não lutar por medalha. Fica aí uma interrogação em relação ao desempenho dela, vou colocar de vermelho. E também a Irene Wust, a não sei até que ponto, a Irene Wust irá disputar ou não essa prova. Porque a Irene Wust não tem posições entre as melhores do mundo, dentro desse ciclo olímpico, seja em campeonato mundial, e seja na Copa do Mundo no geral. E embora ela seja medalhista olímpica, não sei se ela irá se concentrar em distâncias menores, nos 1.000 e 1.500 metros, como que vai proceder a Irene Wust nesse caso. Mas como ganhadora de duas medalhas olímpicas e com todo esse histórico, ela também entraria, eu colocaria até de verde, a Irene Wust como candidata a pódio. Outra atleta também em condição de brigar por medalha, embora não tenha conquistado medalha no Mundial, a Ivane Blondin do Canadá. A russa, Natália Voronina, duas vezes medalhista de bronze no campeonato mundial, também é um nome fortíssimo dessa prova. Então a configuração que ocorre nessa distância é esta aqui apresentada. Outra é que essa holandesa, não sei, também seria um nome, com destaque, essas são as principais competidoras para essa prova dos 3.000 metros. Bem, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, beijinho 2022. Tchau, 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 tchau. Obrigado.